Cortisol, nesse vídeo eu vou comentar sobre esse hormônio que é conhecido como hormônio do estresse, o que acontece quando ele está alto, quando ele está baixo, quais as causas e consequências. Então acompanhe esse vídeo até o final que você vai saber. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você se interessa por esses assuntos, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Dessa maneira você não perde nenhum vídeo. O cortisol, ele é produzido pela glândula adrenal. Temos duas adrenais, que ficam em cima de cada rim. Muitos definem ela como sendo a suprarenal. Essa glândula depende do estímulo cerebral que vem do ACTH, que é produzido na hipófise, para produzir o cortisol. E através disso ele vai se regulando. O cortisol normalmente, de maneira fisiológica, normal, ele está mais elevado ao nascer do sol. Justamente para acontecer os despertar. Esse hormônio, ele é responsável por regular o ciclo circadiano. Mas quando que ele está aumentado? E por que que eu tenho que me preocupar ou não? A produção excessiva de cortisol, ela causa muitos sintomas. Como, por exemplo, estrias roxas, acúmulo de gordura na região central, chama obesidade centrípeda, hipertensão arterial, a pressão aumenta muito, o açúcar no sangue também pode subir, ocasionando diabetes. E nesse caso, fica comprovado a produção excessiva e autônoma de cortisol. Devemos, sim, ficar preocupados, porque é sinal de uma doença. Que pode ser tanto na estimulação, que vem da hipófise, ou tanto da adrenal. Secundária a um tumor, por exemplo. Fisiologicamente, de maneira normal, digamos, ele aumenta em condições de estresse. Nesse caso, não tem um tratamento específico com medicações. É um tratamento comportamental. Lembrando que o cortisol é muito importante para manter várias funções do corpo. Como, por exemplo, a resposta inflamatória. E também a nossa pressão arterial, responsável para que podemos viver. A baixa do cortisol também traz muitos problemas. Quando o paciente, por exemplo, tem uma doença autoimune, os adrenais, com que ele não consiga produzir o hormônio adequado. Então, a falta do cortisol, ela causa desmaios, perda de peso, muita fraqueza. E também deve ser avaliada, pois é característico de uma doença. Se você tem alguma dúvida a respeito do cortisol e as doenças que ele causa, as repercussões, comente aqui que eu respondo todos os comentários de maneira individual. Não se esqueça de curtir o vídeo também, se isso foi relevante para você. Não se esqueça de curtir o vídeo.